Já tira e cresce, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente, compreender a parte e tocando em frente. Como um velho boiabeiro, levando a roiada, eu vou tocando os fios. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama o dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada cena e sim, carrega o tom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Conhecer as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Conhecer as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.